Nós dançamos a luz silenciosos À luz do deserto Somos os dançantes do mundo Na sombra da miragem Como ovasis, como uma rosa Como o amor Nós sambamos a luz Alegremente À luz do voar Somos artistas do tempo Da praia e do mar Como uma rocha Como uma onda Como o amor Dançamos silenciosos Do vento fomos feitos Dançamos no ar Livres do tempo e das maras Numa bolha a sambar No ritmo do swing Que há no corpo dançante A boia no mar Também no olhar Nós dançamos a dois Silenciosos A luz do deserto Somos dançantes do mundo Na sombra da miragem Como ovasis, como uma rosa Como o amor Nós sambamos a luz Nós sambamos a luz Alegremente A luz do luar Somos amantes sem tempo Somos amantes sem tempo Somos amantes sem tempo Amantes sem tempo Amantes sem tempo O que é isso?